Vista o azul da verdadeira mudança Azul da união de quem quer mais Azul da carteira de trabalho Do emprego garantido Da saúde e da educação Azul é a cor de quem avança O sorriso da esperança Quer azul no coração É pra ficar azul É pra ficar azul Eu tome o novo verde É a lagoas tudo azul É pra ficar azul Eu tome o novo verde É a lagoas tudo azul Faz tempo que esperei esse momento Trabalhando para a vida melhorar Eu já cansei de tanto sofrimento De ver a velha panelinha governar Chegou a vez da nossa gente A Bahia é diferente É com Wagner que a gente chega lá Agora eu sei que dá Eu sei que pode ser Com Wagner e Lula Governando pra você Agora eu sei que dá Eu sei que pode ser Com Wagner e Lula Governando pra você Chega mais pra fazer Valer mais a nossa voz Com Wagner e Lula Vamos ter A Bahia de todos nós Chega mais pra fazer Valer mais a nossa voz Com Wagner e Lula Vamos ter A Bahia de todos nós Uma boa nova já chegou Tomando conta A novidade começou a se espalhar Cid Gomes é a nova esperança A nossa chance de ver tudo melhorar Cid é bom de serviço É bom Cid sabe o que fazer Sabe o que fazer Ele é experiente É sim E trabalha pra você É Cid, 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 Cid Gomes Esse nome a gente nunca mais esquece É o nosso povo Sonhando bem alto O grande salto que o Ceará merece O grande salto O que o Ceará merece O Ceará fica melhor Cid pra governador Tudo tem o jeito certo O Ceará de peito aberto Pra quem é trabalhador O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará falando alto Isso que é o grande salto Cid é meu governador O Ceará fica melhor Cid pra governador Tudo tem o jeito certo O Ceará de peito aberto Pra quem é trabalhador O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará falando alto Isso que é o grande salto Cid é meu governador Cid é meu governador Cid é meu governador Chegou a hora de acabar com o abraço O Maranhão é grande, rico e forte Chegar de tanto abandono A gente não tem dono O povo quer ser livre Eu quero estudo pra ter um futuro Quero estar hoje para trabalhar Eu quero oportunidade A minha dignidade Pra vencer O Maranhão pra todas as famílias Com competência e honestidade O povo Jackson Nossa libertação Meu irmão Quem já cuidou do homem de São Luís Agora vai cuidar também do Maranhão Nosso doutor Nosso governador Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Meu voto de reternação Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Votos de reternação Chegou a hora de acabar com o abraço O Maranhão é grande, rico e forte Chegar de tanto abandono A gente não tem dono O povo quer ser livre Eu quero estudo pra ter um futuro Quero saúde para trabalhar Eu quero oportunidade A minha dignidade pra vencer O Maranhão pra todas as famílias Com competência e honestidade Eu voto Jackson Nossa libertação Meu irmão Quem já cuidou do homem de São Luís Agora vai cuidar também do Maranhão Nosso doutor Nosso governador Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Eu voto de libertação Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Eu voto de libertação Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Eu voto de libertação Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Chagos com 12 Chagos com 12 Eu voto de libertação Chagos com 12 Chagos com 12 Trabalho, saúde, educação Chagos com 12 Quem é que tá junto da gente? Chagos com 12 Quem é que pensa lá na frente? Chagos com 12 Quem tá mudando a Paraíba com amor? Deus ajuda quem trabalha E o homem é trabalhador Eita, Paraíba! Bate, bate coração Cabeça é vida, a pata no peito Bate, bate coração A Paraíba faz bonito e faz perfeito Bate, bate coração Quem tá mudando a Paraíba com amor? Bate, bate coração É Cássio, governador Cabeça é vida, a pata no peito A Paraíba faz bonito e faz perfeito É 45 Cabeça é vida, a pata no peito A Paraíba faz bonito e faz perfeito Toda a Paraíba Bate, bate coração Cabeça é vida, a pata no peito Bate, bate coração A Paraíba faz bonito e faz perfeito Bate, bate coração Quem tá mudando a Paraíba com amor? Bate, bate coração É Cássio, governador Vem, vem da história de luta de um povo Das águas dos rios, das ondas do mar É a nossa esperança brotando de novo É Eduardo, é Eduardo E Eduardo é Pernambuco em primeiro lugar Mais saúde e habitação É Eduardo Mais transporte pro bovão É Eduardo Mais colheita no sertão Segurança e educação Pro futuro melhorar É Eduardo Pro agresto crescer E a sala da mata Pro emprego acontecer Pro trabalhador Preparado como gay Só tá faltando ele ser O novo governador Pra colocar Nossa gente em primeiro lugar 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 É Eduardo, é É Eduardo, é Nós somos muitos homens e mulheres De tantos sertões, tantas praias de luz Somos os filhos do sol, as sementes desse chão Somos irmãos das águas, a força do coração Somos a gente que faz Nós somos os guerreiros da paz A gente quer avançar Deixar o passado pra trás O que melhorou para todos Vai melhorar muito mais O que melhorou para todos Vai melhorar muito mais Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto filmar de novo Quero minha terra ainda melhor Eu volto filmar de novo Eu quero meu governo Que trabalha de verdade Eu quero a vitória da gente Pra construir a igualdade Eu quero o melhor para mim Quero o melhor pra você Filme é a vitória da gente Vendo o sonho renascer Filme é a vitória da gente Vendo o sonho renascer Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto filmar de novo Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto filmar de novo Quero minha terra ainda melhor Eu volto filmar de novo Eu volto filmar de novo Eu volto filmar de novo